Ei mulher, preparada para duas notícias incríveis? Então preste atenção aqui nesse recado rápido, hein? Desafio Seca e Empinada de Branco mais Black Friday do programa Mulher Fitness. É isso mesmo, nós teremos Black Friday do PMF, programa Mulher Fitness, e você que entrar no PMF agora na Black Friday vai ganhar de graça o próximo desafio que vamos fazer, que vai começar em dezembro. Eu tô falando do desafio Seca e Empinada de Branco, tá? Além da mega promo de Black Friday, você também ganha o passaporte direto, direto, pra participar desse desafio. Então ó, vamos por partes e primeiro eu quero que você responda a três simples perguntas, tá? Você cumpriu a promessa que fez lá na virada do ano sobre emagrecer ou conquistar aquele corpo sarado dos seus sonhos, ganhar músculos, enfim? Você se frustrou ao longo do ano começando e desistindo mais de uma vez um plano pra conquistar o seu corpo dos sonhos? Ou então, qual maravilhoso seria você estar na virada desse ano, vestida de branco, Seca e Empinada com o bumbum lá na lua, redondinho? Agora que estamos na mesma pegada e você sabe o quanto é importante pra si mesma conquistar o corpo dos sonhos, a gente pode seguir aqui. Mas antes deixa eu te explicar aqui o que é e como vai funcionar esse nosso desafio, tá? Em dezembro agora nós vamos fazer um desafio de três semanas, ou seja, 21 dias focadas pra gente colocar o nosso melhor corpo ainda esse ano. Desenchar, ficar sequinha, dar um up nas pernas, levantar o bumbum, ficar linda e sabe pra quê? Pra gente colocar aquela roupa branca ou a cor que você quiser sem ficar marcando a barriga inchada, as dobrinhas, aquela bunda caída e principalmente as celulites aparecendo, né? Essas coisas que nenhuma mulher gosta. Ah, Amanda, não é possível. Isso é possível em pouco menos de um mês? Sim, eu tenho mais de 15 mil alunas que eu gero resultado todos os dias pra elas. O que a gente faz nos primeiros 30 dias? Olha, parece até mágica. Meu foco, cara, é dar resultado rápido. Daí você vendo os resultados, você não para mais de treinar. Agora, a melhor parte de todas. Apenas nessa Black Friday, você vai poder entrar no PMF com apenas R$39,90. Isso mesmo, eu não tô maluca. Você só precisa ter R$39,90 no seu cartão de crédito. Sério, Amanda? Quero agora, minha filha. Eu também. Vou te explicar. Normalmente, você compra o PMF e paga o valor de R$397,00, que é o valor da assinatura anual dele, tá? Você pode pagar à vista ou parcelado. Porém, o valor você paga cheio R$397,00. Daí, consome os R$397,00 limite do seu cartão de crédito, certo? Então, o que vai acontecer agora, somente nessa Black Friday, é que você vai poder entrar sem consumir o limite do seu cartão. Você vai pagar somente R$39,90 por mês. Então, pra entrar hoje no PMF, você só precisa ter R$39,90 disponíveis no seu cartão de crédito. É um pagamento mensal sem consumir o limite do seu cartão. Muito bom, né? Olha, imagina só ter acesso a tudo que você vai ter e só precisa ter o valor mensal disponível no seu cartão. Então, minha filha, pra você que não conseguiu entrar por causa do valor, tu aproveita. É o seu momento, desafio, mas tudo que tem no PMF por apenas R$39,90 por mês, sem consumir o limite do seu cartão. Então, você aproveita e vem treinar comigo que vai ser incrível. E, ah, uma observação importante. Você só consegue comprar assinatura do PMF, tá? Com essa condição especial de Black Friday no cartão de crédito. Somente no cartão de crédito. Não pode ser Pixi, ou cartão de débito, ou poleto, tá? Somente cartão de crédito. Ah, manda, eu não tenho cartão de crédito, eu queria pagar por Pixi. Mulher, olha só. Você não sabe o que eu já fiz pra conseguir essa mega condição pra você. É só você pagar R$39,90 por mês. Agora, tu dá um jeito aí. Arruma um cartão emprestado do pai, da mãe, da tia, do namorado, do esposo, enfim. Tu dá teu jeito pra tu não ficar de fora, pelo amor de Deus, porque tá incrível, tá? Se você quiser comprar por Pixi ou boleto, você vai pagar R$397,00, que é o valor do PMF anual, tá? Daí é só você me chamar no Instagram, que lá eu te mando o link. Beleza? Ah, outra coisinha. E você já sabe de tudo que tem dentro do PMF, né? Treino pra quem treina em casa, pra quem treina na academia, dieta, aula de yoga, aulas exclusivas de HIIT, aulas de cardio, treinos que mudam todo mês, lives de treino toda hora e muito, muito mais. Se você é mulher, quer emagrecer ou ganhar massa muscular, recuperar tua autoestima, cara, ficar feliz quando se olha no espelho, não ter preocupação com nenhuma roupa, você precisa do programa Mulher Fitness. Beleza? Então agora é só você clicar no link abaixo e aproveitar essa mega oportunidade, tá? E se você deixar mais uma oportunidade passar na sua frente, você não fazer nada, é porque você não quer mudar mesmo. Então é isso, tá? Aproveita que é só agora na Black Friday e a gente se vê lá dentro do PMF pra gente já ir aquecendo pro nosso desafio seca e empenada de branco. Um beijo pra você. Um beijo pra você.